Eu tenho que ficar sem dálgula Ei, então sente lá Vamos sentar aqui Porque aqui fica melhor Viu? Eu vou ficar sem dálgula aí Eu fico meu atrapalhado É que eu sou um caiteiro É que nós faz bonita Pega aquela cadeira Pega aquela cadeira Pra sentar ali do lado dele Tem que dizer não Tem que dizer não Tem que dizer não Pegou e Eles pegaram e Ficaram e Ficaram lá Ficaram lá em casa Daí Sábado tem um início Eles vieram Esta-feira Ficaram É É É Uma linda Que Caraca Boa Seu Oxeio lá Com Pelo 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?